Vocês querem que eu jogue do que é midi agora? Aproveita que eu vou fazer vídeo, ó. Já fiz um vídeo difícil que mais vocês querem ver aí no midi. Que o Pim Pimenta trai hard e não sabe jogar. Só em live, quando ele tá inspirado. Pode falar, qualquer boneco eu vou estompar. Qualquer boneco eu estompo. Meu cérebro, mano. O meu true cérebro é igual a de um rato. Esse é o bilicérebro. Mas quando eu tô, tipo, mano, quando eu acordo inspirado assim, mano, o meu cérebro dá 5x num cérebro humano. Não sei se vocês acham inteligente. Pois é. O meu cérebro, quando eu tô inspirado, é 5x. Tô com o Turma LeBlanc, velho. Vídeo triste. Vou de um caçadinho. Yasuo também, nem com cérebro 5x vai dar bom, né? Mentira, vou de Yasuo. Vocês estão ligados que depois desse game eu vou tiltar e vou voltar pro Valorant, né? Aê, porra! GDF, FF aos 15. Será que eu vou jogar mal ou será que eu vou trollar? Where you going, my bro? Where you going? E, D, 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 Flash. Que? Vocês querem que eu faça o combo do Yasuo? E, Q, Flash, Ult. E, Flash. Não sabe fazer nada. Mano, relaxa. Fé no pai que o bagulho acontece. E, Q, F, Q, E, E, R. Já fiquei com um mil de pinto. Só de ler esse combo aí. Sai. Sai. Jogando o que sei. E, Would it be too hard? Or would the third time be the time That saves me for myself Cause I keep breathing everybody out GG, GG Pimp. Best Brazilian Aston, rapaziada. Música de quem tá dando um pau no inimigo. Olha o Yasuo, lançando. Olha o Rari aqui. Prole. Foi igual você, hein? Ganância o nick do meu jungle. Ah, tá. Que eu ia pegar. O nick do meu jungle é ganância, velho. Eu, de Vladimir. Música de quem tá dando um pau no inimigo. Respeita. Rx. Se parar, meu beijo. GG, rapaziada. Pra quem crucificou o Billy Alço. Rx. Só isso que eu tenho a dizer. Rx. Billy Chubb, faltam exaltos 200 subscribers, rapaziada. Pra 2K. Seria esse a semana dos 2K? Música de quem gostaria. Música de quem gostaria. Música de quem gostaria. Música de quem gostaria. trolei 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 ai 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 meu coração, my bad minha. Joguei o que sei, trolei. Mano, que bota eu faço esse jogo? Meus girls, just wanna have fun. I'm lucky. I'm lucky. I'm lucky, padrinho. Pog e aço. Minhaço. Ah não. To lado. Um abraço. RX. É bem? Sim, sou bem. Bem chaco. E aí, statique, rapaziada? Que vocês acham? Mano, pior que o primeiro comentário foi statique, velho. Depois de escrever o dançarina, GG, trolei. Joga de aço, tem um piruzinho. Tô jogando certo, rapaziada? Matou de aço, igual um noob, mano, interruga. Então, deixa isso. Acho que com certeza. Não sei, temos que tirar? Vamos ao dela e rumo. É isso. T Thiago para orar melhor. Vi certo, movements, como estamos morro a contar. Pode dar outro me interroga Em Brasileiro, ganhei confiança Cara, achei que ia fazer o highlight ali Mas tá bom, foi bom Se tiver esse highlight ali Na realtinha, né? Eu trollei Eita, correu geral Grêmis até errou, tipo Deixar o combo bonito Quero ver carregar no gold, né? É, no gold não tem como De aço não tem como Eita, não tem como Nunca cheguei nessa parte. Ah, o Biri Asta tá virando um pouquinho forte, velho. Ah tá, p***. Ih, vai ter drag, tô trolando. Corri igual um... Mano, eu apertei todos os botões e trolei, velho. Fazer pelo CBS, Chacal 97 e uma chuva, The Pog, Champi-Biri-Rico. Isso só foi o Orp, porque além do Drag e do Ace, eles perderam o Heavy Mid. Quem viu? Quem viu sabe do que eu tô falando. Eita, o Arrig trolando. O João Kratos é o nome da fera. Trolei, trolei, trolei e não foi pouco. Sorry. Tá, GG. Passaram tudo em mim, o time mata geral, né? Fácil. Óbvio. Aí até eu, se fosse o meu time, eu matava geral. Cadê você? Vou fazer highlight agora. Tô sentindo. Vou fazer highlight agora. Tô sentindo. Ai, ai. Aí o jogo fica fácil, pô. Os cara vem ao em mim e só pega o Baron Free. Aí fica safe. Caralho, quatro pink ali, que orgulho. Olha esse River. Vou fazer highlight, mano. Os cara não juntam. Aí highlight, nem sei o que eu fiz, mas joguei muito. E aí, Lombinho, vou jogar o Valorant? Já deixa o like. Conseguimos gravar dois vídeos para o YouTube, rapaziada. Vamos de Valorantizada. Drop on. A placa de captura tá bugando. Sim, eu sei. Só que eu não sei como arrumar, véi. Drops on, sub on. X, Q. Mano, a real é que, mano, tanto faz jogar Valorant ou LOL. Eu acho que meu nível de vontade de jogar os dois games tá, tipo, a mesma coisa. O bom do Valorant é que eu consigo jogar com meus brothers, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.